Uma noite iluminada para o Volta Redonda. Goleada, título invicto, bom número de torcedores no Raulino de Oliveira, a final da Série D do Brasileirão contra o CSA de Alagoas entrou para a história do clube. Uma campanha irretocável, marcada por um grupo sem estrelas e regida por um treinador discreto perante os holofotes da imprensa, mas bem atuante com seus atletas. A partida começou tensa, como era de se esperar. As equipes empataram em 0x0 no primeiro jogo e um possível empate com gols dava o caneco ao time alagoano. Mas toda essa tensão se transformou em alegria aos 26 minutos de jogo. Marcelo fez belo lançamento para a Dija Baiano, que na frente do gol foi mortal como sempre, e abriu o placar. E o segundo gol também teve a participação de Marcelo, o garçom do jogo. Dessa vez encontrou o Marco Júnior sozinho na área, que de cabeça fez o segundo. 2x0 para o voltaço. Ainda no primeiro tempo, o terceiro gol tricolor. O goleirão Pantera entregou o ouro e centroavante David Batista foi oportunista, acreditou até o fim, e a bola foi entrando lentamente para o fundo das redes. No segundo tempo, Marco Júnior ainda anotou mais um, após cruzamento pela esquerda de Cristiano. Após o apito final, o Raulino de Oliveira foi tomado pelas cores preta e amarela. Milhares de torcedores não se contiveram e foram comemorar junto com os atletas. No total, foram 16 partidas na Série D. Os números impressionam. 10 vitórias, 6 empates, apenas 2 gols sofridos em casa e um título invicto. Só nos resta parabenizar o clube pela campanha brilhante. Eu vim aqui com esse objetivo, né? A gente sabia que a gente conseguia esse objetivo, então agora é só comemorar e agora agradecer a todos que estão aqui. Obrigado por todo mundo estar aí e agora vamos comemorar. A gente vem sempre trabalhando, a gente sabia das dificuldades que ia ser aqui dentro. A gente conseguiu um resultado bom para a gente lá em Maceió. Eu falo que realmente não esperava essa torcida maravilhosa que vinha ter que nos apoiar. Acho que foi maravilhoso para a gente. São jogadores polivalentes. O João é uma figura importantíssima, o maior roubador de bola da nossa equipe e tem uma característica diferente de alguns volantes que a gente encontra. Ele sabe roubar, mas também sabe sair jogando. Isso facilitou bastante. O Marcelo com o Marco Júnior tinha uma liberdade dada por mim de sempre trocar. A hora um virava meia, a hora o outro virava volante. Isso também funcionou bem. A emoção é muito grande, ainda mais quando você pode jogar para a sua família, para os seus amigos e conquistar um título grandioso para um clube desse maravilhoso. É satisfação imensa. Não tem o que falar sobre a primeira temporada como profissional. E eu posso ter sido um pilar como todos foram, porque esse grupo sempre foi aguerrido, sempre jogou junto. Sempre batalhou junto e sempre almejou aonde chegar. Esse grupo é maravilhoso. Graças a Deus a gente vem trabalhando com o pézinho no chão, com foco total. A gente sabia que não era fácil esse torneio, sabia que era difícil. E só tenho que agradecer a Deus por esse ano maravilhoso e pretendo manter. Ou aqui ou em outro lugar. Se Deus quiser, espero que seja aqui. Como um bom baiano, a comemoração vai ser no ritmo de axé? Com certeza, já está rolando um pagode ali no vestiário. E Deus quiser, eu estou indo embora para a casa quarta e curtir um pagodinho lá, um axé, que é de lei.